E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus aqui o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Galera, nesse vídeo nós vamos aí tirar as dúvidas da galera que comentam nos nossos vídeos aqui no YouTube. Então se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve aí, deixa aquele like na confiança para ajudar o canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Primeira dúvida da Evelyn Cristine, o que eu faço após ciclar o aquário relacionado à limpeza antes de inserir os peixes? Quando você cicla o aquário, que passa ali aqueles 30 primeiros dias, é ideal que você faça aí uma TPA de 20% antes de adicionar os peixes. E quando você for adicionar os peixes, você não faça tudo de uma vez. Faça gradativamente, pelo menos aí um, dois peixinhos por semana. Vai monitorando os parâmetros para ver se não há alteração. Caso haja, você reforça aí o seu sistema de filtragem. Ou adicione acelerador biológico, tá bom? Ó, vamos ver aqui, tem mais, tem um monte de comentário. Eu quero dizer aí para o pessoal que está chegando aqui no nosso canal, que eu estou muito feliz. Nosso canal está bombando aí. Ele cresceu 42% nos últimos 30 dias em número de seguidores. E cresceu aí 56% em número de visualizações. Então, muito obrigado aí vocês que estão assistindo, né? E vocês que estão chegando aí no nosso canal. Vou pedir um favor para você que já está há mais tempo. Meu, desativa e ativa novamente as notificações e marca para receber todas. Porque o YouTube está fazendo aí algumas coisas com a gente. Está deixando a gente bem preocupado aqui, tá? Não só eu, mas diversos outros canais, não só de aquarismo, estão reclamando aí. Estão desativando a inscrição dos seguidores. Então, dá uma olhadinha aí, confere se a sua inscrição está ativa. Ó, o FS, muitos ovinhos de peixe. Ele comentou no vídeo muitos ovinhos de peixe. E ele falou, opa Antônio, você tem um acarajóia junto, né? Poderia mais falar sobre comunitário? Falar sobre ele em aquário comunitário? Poderia sim. Bom, o acarajóia, ele é um peixe maravilhoso. É um ciclídeo africano. E ele tem aí, pessoal, uma característica que eu devo ressaltar aqui. A característica principal dele é que ele é um peixe bem territorialista e tem um alto índice reprodutivo dentro do aquário. Então, se você for ter ele no seu aquário comunitário, o que você vai fazer? Você não vai adicionar aí mais de um acarajóia. Porque senão eles vão dominar um espaço ali naquele aquário e ele vai ficar reproduzindo, vai virar aquele rolo, vai atacar os outros peixes. Esse eu ganhei de presente do meu amigo Bruno, que é biólogo aqui da cidade. Ele disse que o peixe estava lá meio estressado e tal, e não sei o que. E ele me deu de presente e eu coloquei ele nesse aquário, porque ele suporta aí e vive muito bem na faixa de pHs, na faixa de parâmetros que eu mantenho esse aquário, tá? Então, se você quiser ter um acarajóia dentro do seu aquário, essas são as dicas que eu tenho para passar para você, tá bom? Ó, é normal eu ter feito a calibragem para 28 e esta coisa aí deixa quase nos 30, 31? Meu Deus, cara, já fiz calibragem nele. A Yasmin Kawai. Yasmin Kawai, ó, falando sobre calibragem de aquecedor com termostato. Gente, eu tenho esse aquecedor com termostato aqui e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Bom, o que eu recomendei naquele vídeo, tá? Naquele vídeo eu recomendei que você comprou o aquecedor com termostato, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar ele dentro da água, esperar aí uns dois minutinhos para que a temperatura do vidro se iguale à temperatura da água do aquário, tá? Colocou ele dentro do vidro, o que é que você vai fazer? Tem uma chave seletora aqui, pode ser de outro modelo, mas basicamente é isso que você vai identificar no que você comprar, tá? Vai verificar se ele está no nível mínimo de água, esse pode ficar totalmente submerso e o nível mínimo de água dele é aqui, ó. Aí, o que eu recomendo? Você coloque aí o seu aquecedor com termostato na temperatura máxima, é o que eu faço aqui, tá? E aí, quando ele chegar na temperatura que você quer, que é 28 graus, por exemplo, não sei qual que é a temperatura que você vai manter, depende da fauna que você tiver. Você desce o seletor, a chave seletora aqui, ó, para 28 graus, indicando que acima disso ele não liga e abaixo disso ele liga para equilibrar essa temperatura, tá? Essa é a forma que eu faço para calibrar o aquecedor com termostato. Eu sempre fiz, sempre deu certo, tá? É mais rápido, porque, assim, ó, eu poderia já colocar na água marcando 28 graus, mas aí eu acho que não é efetivo, tá? Porque, não sei se eles têm aí um termômetro, é, deve ter um termostato aí para saber qual que é a temperatura que está, tá? É essa a forma que eu faço e há muitos anos, tá, pessoal? Inclusive, eu tinha um que era um que acendia uma luzinha. Esse acende luz, mas o outro era só a luz que indicava quando estava ligado. Nossa, que ele prendia no vidro do aquário, assim, ó, na parede. Não, os aquecedores com termostato evoluíram demais, tá? Então, tenha sempre um aquecedor com termostato no seu aquário. Eu vou passar uma dica aqui para você, aproveitando aí, você que está assistindo nossos vídeos e já deu o seu like. É, eu vou passar uma dica sobre como você economizar energia elétrica mesmo utilizando aquecedor com termostato. Pessoal, ó, a energia elétrica é um dos maiores custos de manutenção do aquário. Tirando a hora de você montar o aquário que você gasta pra caramba, né? Mas quem gosta, não liga, né? Infelizmente. Que a gente só vai ver depois. Tirando esse custo inicial, o custo de manutenção do aquário, ele corresponde aí ao gasto maior na energia elétrica, né? Então, pra você reduzir esse custo, ou você retira equipamento, que você pode comprometer a saúde dos peixes, ou você usa o equipamento de forma mais inteligente, a forma recomendada pelo fabricante, ó, ele vem com duas ventosas e tudo mais. Então, o que que eu faço aqui? Eu mantenho a porta da minha sala de aquários fechada. Por que que eu faço isso? Primeiro, porque aqui é um cômodo só pra aquários, não tem trânsito de pessoas, a não ser eu e a minha esposa. Segundo, porque quanto mais frio o ambiente estiver, quanto mais calor ele perder, trocando calor com todo o ambiente, mais a água do aquário vai variar de temperatura. E isso, pessoal, vai fazer com que o aquecedor com termostato ligue e desligue direto, tá? Pra manter a temperatura equilibrada nas épocas de frio, né? E isso vai aumentar o consumo de energia, tá? É isso que eu faço e eu recomendo você aí, que tá preocupado com o consumo de energia, fazer isso. Se você puder, nessas épocas de maior frio, né? Não deixar portas, janelas abertas. É claro que a gente precisa de uma ventilação e tal. Mas se você puder evitar, né? Você vai manter a temperatura do seu ambiente mais estável e vai garantir aí uma economia de energia no final do mês. Depois você volta aqui e fala o que que deu de diferença na sua conta de energia, tá bom? Um abraço aí, quem foi que comentou? Yasmin Kawai. Amadeu Pinto Rodrigues sempre comentando, falando aí sobre o fato de eu ter perdido 52 quilos. Eu tô muito feliz por isso, tá? Graças a Deus, foi em dois anos. Eu postei na nossa aba comunidade. A nossa aba comunidade sai sempre algumas coisas aleatórias, algumas coisas que eu acho interessante. Aí eu jogo lá e a galera que é mais engajada com o canal troca aquela ideia com a gente, tá? E aí eu fico muito feliz de saber que vocês estão aí trocando essa ideia com a gente, ó. O Paulo César da Silva perguntou, Antônio, onde você encontrou essa iluminação pra colocar no aquário? Essa iluminação é uma luminária da Aqualumni, da Aqualumni Tech, do meu amigo Murilo, tá? É o meu amigo Murilo. Você procura a Aqualumni Tech. Eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição, olha aqui na descrição, tá? Que eu vou deixar o link do meu amigo, do Instagram, do meu amigo Murilo. Você chama lá, fala que foi indicação minha, chora aquele desconto lá e aí depois você vê quem me fala. Essa é uma luminária top, tá? Não se compara aí a todas as outras que eu já usei. É isso que eu tenho pra falar. Bom, baixinho, 0,34. Ó, o meu projeto de paludário é um aquário de 1,20m, 110, sampo e lateral. Funcionando, ao contrário, está todo vapor. Só aguardar a ciclagem, vídeo de peixe, legal. Ó, ele falou aqui sobre paludário que ele tá montando. Tem um aquário aqui, onde estavam os discos, tá? É que eu tô pensando em montar um paludário. Quem tá com vazamento na parte superior, então na parte inferior eu acho que eu vou montar ali um paludário. Vou encher de planta em cima. Tô pensando, tô pensando porque eu tô com outras coisas pra fazer, tá? E aí é tudo meio que em etapas aqui, né? Como diria o açougueiro, vamos por partes aí. Ai, meu Deus do céu. Ó, ele comentou no meu vídeo de ontem. Coloquei aí uns peixes numa empresa. Eu fui lá na Dura Pets, né? Que é uma das patrocinadoras do nosso canal. E coloquei aí alguns platis, molinéses, né? E ficou bem bonito lá. O tricogaster, o aquário ficou bem bonito. Um abraço pessoal da Dura Pets aí. Ó, a Sabrina mandou aqui. Show essa mistura de peixe ornamental. Obrigado. Pelo que eu entendi, aquário de pop litro seria top. Ah, ainda não sei. Ó, o Francesco Menuzzi. Boa noite, meu aquário está infestado de parasitas. Tive que recetar por conta deles. Não dava para ver os peixes por conta de um acúmulo desses parasitas. Meu Deus do céu. O meu aquário está ciclado faz três meses. Com mídia de outro aquário. Ele tem 200 litros. Eles ficam em um lugar, em lugar do aquário e no tronco. E nos troncos. Falaram que são sinais que o aquário está com uma boa biologia. Eles têm mais ou menos um centímetro e tem alguns pequenos e outros grandes. Acho que são parasitas. Como posso acabar com esses parasitas? Cara, eu preciso ver o que é, tá? É bem difícil falar, porque pode ter um centímetro e ser um caramujo. Pode ser um centímetro e ser uma larva. Você não descreveu se é larva ou o que é. Eu preciso saber o que é. Se fosse larva, eu acredito que os peixes já teriam comido. Mas eu acredito que possa ser aí larvas. Pode ser, pode ser. Sabe por quê? Porque a fauna dele é um jundialbino pequeno, um acaracevero, um boca de fogo, um pacu, um jacundá, poliptero, senegalos, um texas blue, filtragem, um renguion. Ah, é. Um renguion não vai dar conta desse filtro, né? É, desse aquário. Tá? Ó, de 1.600 litros hora, mais um filtro externo de 600. É, bom, primeiro. É um aquário de 200 litros. Tá com um monte de peixe aqui. Esses peixes vão crescer pra caramba. É, o pessoal tem falado muito do meu aquário bola, né? No aquário bola não tem nada, tá, gente? Não se esqueça disso. E aguarde até o final pra vocês verem. É, então eu acredito que pode ser aí a ração que você tá utilizando, que ela é rica em proteína, né, pra essa fauna, proteína animal. Pode ser, sim. Larvas. E o que que eu recomendo? Você tem algum peixe pra comer ou ir lá sifonando, né, essas larvas. Ó, o Jorge Matsuoka falando aqui. Então, Antônio, o aquário acho que ficaria bem bonito. O Lebishi acho que ficaria bem bonito nesse aquário. Um forte abraço, fica com Deus. Então, o Jorge Matsuoka. Muita gente me falou sobre o Lebishi. Falaram sobre o Lebishi André. E falaram também sobre o Beta e tal. Eu ainda estou pensando. Eu acho o volume de água bem pequeno, tá? Eu não tô falando pra ninguém montar esse aquário e colocar peixe ali dentro. Eu tô falando pra pessoa acompanhar a série até o final, porque tem muita coisa legal que a gente vai trazer, né, e eu acho que vale a pena, tá? Vale a pena você assistir essa montagem, né, vai ser um aquário autociclante. O pessoal criticou aí bastante, falando que o aquário que era uma irresponsabilidade com os meus seguidores. Para, gente. Para. Para com isso. Menos, tá? Menos porque o mundo já tá chato demais, né, para a galera ficar com esse mimimi aí. É só vocês verem quais peixes que eu crio num aquário de dois metros, tá? Antes de vir falar que o Antônio não tem responsabilidade com os animais, tá? Bom, como ficou lindo o aquário bola? Não esquece, ó, o Valdeci, não esquece de me colocar nesse sorteio. Vou sortear, vou fazer um sorteio barrifa. Aí o pessoal falou que o meu gatinho tá carente, a Lucy Fisher, né? Bom, o Canario Pereira. Posso colocar Lebiche, Alevino de Gupi, em caixa d'água de amianto? Pode, eu mantive aí caixa d'água de amianto com Gupi, com peixe, durante muitos anos, tá? Você mantendo uma boa, o PH vai ficar até mais alto, vai ser ótimo para eles, tá? Então, é isso, agora vamos lá. Meu amigo acha que o Neon está de bom tamanho. Ele queria colocar, queria que eu colocasse Neon nesse aquário, tá? Eu não sei, o Kleber sim. Ó, um abraço. Ó, os aquários redondos são esteticamente lindos demais, mas péssimos para habitar peixes. O aquário redondo é muito prejudicial para os bichinhos. Espero que haja consciência quanto a isso. Aguarde, 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 meu amigo Lux. Um casal de Gupi fica ótimo nesse aquário. Acho que você não deveria colocar mais nada nesse aquário, porque o volume de água é muito pequeno e não vai ter uma filtragem. Pense nisso. Bom, então, vai ter uma filtragem, né? Só que as pessoas, elas entendem filtragem como filtro, né? E a filtragem, ela está além disso, né? A filtragem, ela é nesse aquário, por exemplo, eu tenho um SAMP enorme ali de quase 250 litros, né? Lotada de mídia biológica. Mas hoje eu sei que se eu tirar o meu SAMP aqui e colocar um filtro de espuma lá dentro, um filtro biológico de canto lá dentro, para circular a água, reter a partícula em suspensão, né? Prover a oxigenação dos peixes, eu sei muito bem que esse aquário aqui, que vocês estão vendo aí montado há mais de três anos nessa casa, sobreviveria com os parâmetros equilibrados. Mas por que isso acontece? Porque se ele não tem filtragem, né? Ele tem filtragem, tá, pessoal? A filtragem dele está também num substrato bem equilibrado, cheio de colônia de bactérias. Então, assim, vale a pena as pessoas parar, refletir, antes de pensar, né, que eu estou montando um aquário sem filtragem. Um aquário sem filtragem seria um aquário só com vidro e absolutamente nada, tá? A meu ver, né, respeito as outras opiniões, mas eu fundamento os meus princípios aqui nas teorias biológicas aí do aquarismo, né, isso que tem sustentado meu aquarismo durante muitos e muitos anos, tá? Tá muito lindo pra colocar umas betinhas fêmeas. Se ele fosse maior, se ele tivesse aí uns 10 litrinhos, eu ia encher de beta fêmea. Encher não, colocar umas três. Aí o Amadeu falou que se ele ganhar, é pra eu entregar na casa dele. O Amadeu é o seguidor nosso aqui do nosso canal, gente finíssima. Tem vídeo dele no canal, fui na casa dele, tive o maior prazer de trocar ideia com ele. Eu fui levar brindes aí da Poitara pra ele e eu quero mandar um abraço pra você. Se você ganhar, eu levo pessoalmente pra você, meu querido. Um abraço pra você e pra todos os amigos caminhoneiros, né? O pessoal de carro tá seguindo o nosso canal pra caramba aí, hein? Ai, ai, legal. Rosiclade Pérez, um abraço também. Um abraço pro amigo Amadeu. Olha, o aquário bola foi proibido. Proibido aonde? Proibido o quê? Ai, ai, proibido você ter um aquário bola? Olha lá, hein? Vamos se informar direito aí, galera. Proibido é colocar um aquário bola com peixe. Do mesmo jeito que proibido deveria ser você colocar um peixe que tem necessidade migratória pra reprodução dentro de um aquário. E aí? Hã? O meu aquário está sem peixe. Absolutamente nada ainda. Tá bom? Um abraço, Isaac Freitas. Ó, espero que dê certo, mas eu separaria os filhotes num aquário sem nada. Eu vou continuar acompanhando. O Arthur. O Arthur falou sobre os nossos peixes aqui. Os nossos acarazes bandeiras. Estão ali no Samp. Quem me segue no Instagram, que é arroba Antônio Cândido do Aquário do Brasil, viu como eles estão. Tô gravando aqui uma série pra mostrar aqui como é que vai ser. Já tá aí no quarto ou quinto dia. Tô alimentando com alimento vivo. Tá? E em breve vai sair a atualização aqui no canal. Agora, se você quiser saber como que tá hoje, corre lá no meu Instagram. O link tá aqui. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram. Olha nos stories. Que eu tô postando nos stories todos os dias, tá? Um abraço aí, o Arthur. Ele disse que se separaria num aquário sem nada. Então, até pensei em separar, meu. Mas daí na hora eu fiquei, pô, vou perder de novo. Vou manter num outro lugar. Tem que montar outro aquário. E aí demora e não sei o que pra estabilizar. Qual que foi a decisão mais rápida? Foi aquela. E aí eu tô curtindo de acompanhar eles evoluindo. Eu não vou falar mais nada. Depois vocês ficam aí. Vocês olham lá no Instagram, tá bom? Henrique. Henrique Dias. Henrique não. Henrique comentou há dois dias. Cadê as coridoras? Bom, infelizmente as coridoras foram comidas. Os filhotes, tá? Porque eu não tirei. A dificuldade ali era porque os ovinhos ficam grudados no vidro. E não teria possibilidade de eu retirar, né? E aí, infelizmente, acabei perdendo. Mas eu tô montando aqui uma outra criação. Em breve eu vou trazer aí... Vou trazer mais novidades, tá bom, pessoal? Essas são as principais dúvidas da galera que comentou aqui no nosso canal, tá? E eu fiz questão de trazer aí um vídeo pra vocês, pra gente trocar uma ideia. Você gostou desse estilo de vídeo? Meu, deixa aqui um comentário. Deixa um like, tá? Porque se você dá like, o YouTube entende que nosso vídeo tá interessante, relevante. E manda pra cada vez mais pessoas. E o nosso canal continua crescendo. Eu continuo entregando o conteúdo gratuitamente pra você. E me sinto motivado a fazer cada vez mais, tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.